Olá, meu nome é Leonardo Enojosa e eu vou falar um pouco sobre o edifício Vila Nova Artigas. O edifício Vila Nova Artigas é a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele fica situado na cidade universitária e foi projetado por Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, em 1968. O edifício Vila Nova Artigas apresenta uma arquitetura muito racional, típica do brutalismo paulista, representado pelo arquiteto Vila Nova Artigas. É também um dos principais exemplos da arquitetura paulista da década de 60. Ternamente, o edifício se caracteriza por uma grande caixa de concreto, com grandes empenas, suspensos por pilares esculturais. O fato do térreo ser recuado faz com que a sensação de leveza daquela grande caixa de concreto seja notada à distância. Já internamente, o edifício se caracteriza por dois volumes, separados por um grande vazio, e esses dois volumes têm níveis diferentes. Eles estão em meio-níveis que são unidos através de uma série de rampas. O que dá unidade a todo o conjunto, além do grande vazio central, é uma cobertura, formada por 960 domos e uma estrutura em grelha, por onde passa a luz do sol, deixando o ambiente bem iluminado todo dia. Em contraposição à sobriedade do exterior, daquela grande caixa de concreto, internamente, existe um jogo de volumes, através de balanços, avanços, empenas de concreto, paredes de vidro, de caixilhos, que dão muito movimento a essa parte interna. Além também da generosidade dos espaços de circulação. O projeto estrutural do edifício é do Escritório Técnico do J.C. de Figueiredo Ferraz. O concreto armado foi escolhido como a estrutura principal e também compõe boa parte de todas as vedações do edifício. A estrutura é hiperestática, formada por grandes lajes que formam caixões perdidos, e o edifício segue uma modulação de 11 por 11 metros, e a cobertura é estruturada longitudinal por 4 vigas invertidas, separadas por 22 metros. No sentido transversal, tem vigas invertidas a cada 11 metros, formando a grande grelha, conforme foi falado. Para analisar essa estrutura, foi desenvolvido um modelo no programa SAP 2000 com bastante detalhes, modelando todos os elementos estruturais que compõem a edificação. Através desse modelo, foi possível extrair diversas informações. Dentre elas, a carga total nos pilares da fachada, que são os pilares esculturais mais importantes na parte estética da fachada, e tem aproximadamente 300 toneladas. Internamente, o que chama a atenção são os grandes balanços. Esteticamente, o balanço que mais chama a atenção é o balanço do nível dos departamentos sobre o grande salão caramelo, que é o vão central. Apesar de ser um grande balanço, ele apresenta um deslocamento de menos de 2 centímetros verticalmente. O maior deslocamento vertical apresentado no modelo foi o balanço da extremidade da laje desse mesmo piso dos departamentos, que apresenta cerca de 4 centímetros de deslocamento vertical, o que mostra a tamanha rigidez dessa grande caixa de concreto. Outro item interessante é a cobertura. Essa cobertura tem uma proporção que distribui esforço para ambos os lados, tornando assim o sistema mais rígido. Essa rigidez pode ser vista nos pequenos deslocamentos verticais também da cobertura, que apresenta menos de 1 centímetro no vão central e cerca de 1,28 centímetros nas extremidades próximas aos balanços. Outra característica interessante são as grandes fachadas, as empenas de concreto armado. Essas empenas formam grandes ligas de 8,15 metros de altura e têm 110 metros de comprimento. Esse comprimento é dividido em 5 pontos de apoio, formando 22 metros de vão entre esses apoios e 11 metros de balanço em cada um dos lados. Bom, essa estrutura passou por diversas intervenções corretivas ao longo do tempo. Vou destacar aqui as intervenções que aconteceram nos últimos 35 anos. Entre 1995 e 2009, ocorreram diversas dessas ações. Por exemplo, foi feito um suporte na parte da cobertura com tirantes para a retirada do sistema existente de impermeabilização, demolição da laje estrutural e o refazimento de diversos caixões perdidos dessa laje. Também foi esgotada uma grande quantidade de água que estavam dentro desses caixões perdidos. Foi reconstruída então essa laje estrutural e impermeabilizada novamente. Entre 2009 e 2010, houve uma grande recuperação também de todas as grandes vigas estruturais que formam a cobertura. Elas apresentavam pontos de som cabo, armadura exposta e uma forte corrosão nessas armaduras. Também foram reconstituídas todas as juntas de dilatação. Então tem aí algumas imagens dessas correções. Recuperação da face superior da viga, recuperação das faces laterais das grandes vigas, a recuperação da face superior das grandes vigas invertidas, com a reposição dos estribos onde havia fissuração, a recuperação das juntas de dilatação, usando selante de poliuretano, nas juntas com menos de 40 milímetros, e reabilitação com reforço de borda e o posicionamento de tarucel e selante, nas que eram de mais de 40 milímetros. Em 2010, foram identificadas outras diversas manifestações patológicas que culminaram num relatório técnico pela empresa PHD, que é o relatório PHD-136 de 2010, e esse relatório apontou diversas patologias nessa edificação. Essas patologias foram o sistema de impermeabilização rompido em pontos isolados da laje, inexistência de caimento, muitos trechos apresentavam cúmulo de água, uma série de sobreposições indevidas de várias camadas e sistemas diversos de impermeabilização, presença de muita água em partes internas da estrutura, dentro dos caixões perdidos que já haviam sido drenados anteriormente, e florescências na superfície inferior da laje estrutural, e manifestando em formas de manchas de estalactites esbranquiçadas, pontos isolados também de corrosão das armaduras, uma deficiência na estanquedade entre o ralo e o duto de escoimento que passa dentro dos pilares da estrutura, e também muita corrosão de armadura, muitos casos com desplacamento do concreto nas empenas. Também foi identificada a inexistência de um cobrimento correto, que é uma característica das obras dessa época, isso causando exposição da armadura em diversos pontos da empena. Essa exposição apontava também a presença de manchas de corrosão e de eflorescência ao longo de toda a fachada, causando também o desplacamento e a exposição das armaduras na fachada do edifício. Entre 2012 e 2015, uma grande intervenção foi realizada para reparar todas essas patologias que foram encontradas nesse relatório. Durante esse período, o edifício continuou funcionando precariamente, apesar da intervenção ter sido uma intervenção de grande porte, solucionando praticamente todas as patologias da edificação. Foram feitas, então, reabilitação na face superior da laje de concreto, impermeabilização da face superior da laje e das faces laterais das grandes vigas estruturais e invertidas de concreto da cobertura, reabilitação da face inferior da laje, o teto da edificação, e reabilitação também das empenas perimetrais e dos pilares de concreto que formam a fachada. O que a gente pode concluir disso é que essas correções paliativas que aconteceram ao longo de todos os anos elas se mostraram inadequadas. A conservação das estruturas de concreto desse tipo devem ser feitas de maneira constante, de forma estruturada e programada, para preservar a qualidade e o desempenho dessas estruturas. Apesar disso, a gente percebe que algumas dessas intervenções foram importantes para manter um mínimo de parâmetro de segurança e estabilidade da estrutura ao longo de tanto tempo. Além disso, a gente conclui também que a análise e inspeções realizadas nessas importantes obras de destaque da arquitetura moderna, elas contribuem para a memória do patrimônio moderno, também sugerem e apontam diretrizes para uma melhor preservação desse patrimônio. Muito obrigado. Obrigado.